Galera Tricolor, jogo emocionante aqui no Região. Fluminense pressiona com tudo. A situação do Fluminense na Libertadores vai ficando desesperadora. Vamos no Círculo Central, pega Diguinho, Diguinho parou, olhou, cruzou, Fred de cabeça. Recebeu o Diguinho dentro do grande ciclo, fez o rodopio, fez o lançamento agora pra grande área. Vai aparecer o Fred, tocou de cabeça, afasta o perigo, a zaga do América. Olha o Diguinho, fez o lançamento pra área. Fred subiu, escora de cabeça, olha a bola, tá viva, Deco! Diguinho pega a bola, Diguinho, Diguinho chuta, chuta, resvala no Fred, resvalou de novo, caiu no Deco! Melhor pro Deco, apareceu, Camputina, chuteira pro gol, guardou! A bola arrepicou, chega na grande área, Deco! Gol! Do Fluminense, Deco! Aos 42 do segundo tempo, pra virar, pra enlouquecer a galera Tricolor do Engenhão! Deco, camisa número 20, faz o terceiro do Fluminense, Deco! Vira o jogo no finalzinho, e da vida pro Fluminense na Libertadores da América! Deco, 20, é a camisa dele, indivíduo competente, Deco! Com o verde da esperança, o time de guerreiro, uma instituição centenária, continua vivo! Lá tá com a bola na Libertadores, vai incendiar o Fluminense 3, Deco! Fluminense 3, América do México 2, galera Tricolor, faz a festa no Engenhão! Deco, vira o jogo, e o Fluminense tá vivo na Libertadores! Tá aqui, ó, o grande prêmio em jogo é esse aqui, a camisa autografada pelo Deco, e a votação começa logo depois do programa na página do Ego, www.esporttv.com.br Ego, o resultado sai amanhã, então é só acessar e votar no que você achou o melhor, valendo essa camisa aqui!